Música Foram recolhidos na ERS 717 7 filhotes e 2 adultos Os gatos foram acolhidos E estão em uma casa de passagem Caso alguém tenha interesse em adotá-los Entrar em contato com o grupo Amigos do Bem através da página No Facebook ou com Aline Duarte Pelo telefone 3672-3284 Música Música